Olá, eu sou Diego Amorim e chegou a hora de você ficar por dentro do que de mais importante vai acontecer nesta semana em 5 pontos. Esta já é a última semana de campanha antes do segundo turno das eleições municipais de 2020. No próximo domingo, dia 29, haverá disputas em 57 cidades brasileiras, sendo 18 capitais. Em razão disso, principalmente, a semana tende a ser morta no Congresso Nacional com a retomada do ritmo de votações esperada somente para a próxima semana. De toda forma, a Davi Alcolumbre marcou no Senado para quarta-feira a votação da chamada Lei das Falências, que, entre outras coisas, aumenta prazos para pagamentos de dívidas tributárias. Mas, se for a votação, a tendência é que o projeto seja alterado, obrigando, assim, uma nova análise na Câmara dos Deputados. Em dezembro, os parlamentares precisarão decidir votações importantes, como a que trata do novo Bolsa Família, do governo de Jair Bolsonaro, e mesmo a reforma tributária. O Amapá, estado de Davi Alcolumbre, continua enfrentando graves problemas em razão dos apagões elétricos lá no estado. O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública. Uma portaria, nesse sentido, já foi, inclusive, publicada no Diário Oficial da União. E o ministro de Minas e Energias, o Bento Albuquerque, anunciou que será apresentado em 15 dias um novo plano energético para o estado e para o país. Enquanto a pauta está trancada no Congresso Nacional, deputados e senadores continuam envolvidos em disputas internas. Lá no Senado Federal, Davi Alcolumbre, mesmo em meio ao apagão lá no Amapá, continua se movimentando para garantir a sua reeleição, hoje considerada inconstitucional. Na Câmara, os grupos de Rodrigo Maia e Arthur Lira se movimentam nos bastidores para garantir apoios para essas eleições internas na Câmara e no Senado, que ocorrerão em fevereiro do ano que vem. Cresce a expectativa em torno da aprovação e distribuição de uma vacina eficaz contra a Covid-19. A vacina de Oxford, segundo foi anunciado agora há pouco, nessa segunda-feira, tem eficácia de 70%. O número de casos e de mortes cresce em todo o Brasil no momento em que a Organização Mundial da Saúde chega a falar em terceira onda da pandemia lá na Europa. Essas são as notícias desta semana que se inicia. Vamos em frente. Um bom dia e uma boa semana. Um bom dia. 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 O que é isso?